Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, zera pouco e se acabou Por isso dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um peço bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar O anel que tu me desce, zera vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, zera pouco e se acabou Por isso dona Rosa, entre dentro desta roda Diga um peço bem bonito, diga adeus e vá-se embora O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé, não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé E agora vamos cantar apenas com as vogais O sapo não lava o pé, não lava o pé, não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer Mas que chulé Mas que chulé O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer Nos coxalou O sopo no lovopo No lovopo, no lovopo, no co Pulo marano, no lovopo No lovopo, porco, no co Nos coxalou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Na minha mão Quando quero comer bichinhos Com seus pedinhos Ele se escalchou Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quero comer bichinhos Com seus pedinhos Ele se escalchou Ele bate as lagas Ele faz rio rio Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as lagas Ele faz rio rio Mas tem muito medo É do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quero comer bichinhos Com seus pedinhos Vem e se escalchou Ele bate as lagas Ele faz rio 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 Mas tem muito medo É do gavião Ele bate as lagas Ele faz rio 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 Mas tem muito medo É do gavião